Porra, aí o filho da puta chegou lá e não me esperou não, maluco. Foi embora, filho da puta. Combinou comigo aí, depois eu cheguei lá e fui embora. Filho! Filho! Caraca, o mané tomou ali, ó. Olha lá! Olha a cara dela, meu. Caraca! Fuma mesmo, porra. Foda-se, o fuma vai se fuder, tomar no cu. Caralho, vaza, vaza daqui, cara. Vaza, vaza, vaza agora. Dá licença, lindinho. Mamãe fez um lanchinho pra você. Só um minutinho, querido. Qual é o seu lanchinho, filho? Depois você olha o celular. O que que tem no sanduíche? Peito de peru bem fininho. Vai, vai, vai. O que você falou? Peito de peru bem fininho. Quantas vezes eu já te avisei que eu não gosto de peito de peru no sanduíche? Tá muito metidinha, boazinha, maneirinha. Ai, eu sou muita gente, eu faço tudo pro meu filho. Não gosto de peito de peru! Porra! Eu vou te dizer mais uma coisa. Para de se vestir igual palhaça, ridícula aí. Ih, que é palhaço? Vou buscar minha vida na escala. Palhaça! Sai, sai, sai daqui que eu tô me irritando. Não tem graça nenhuma você. Ridícula demais. Um lixo humano, um lixo de mulher que não sabe se vestir. Não sabe fazer um sanduíche. Aqui, galera. Peito de peru. Eu não tenho peito aqui, ó. Peito de peru aí. Mamãe? Mamãe? Mamãe, acorde, mamãe. Mamãe. Será que ela está dormindo? Não! Não, mamãe! Minha mãe tomou o remédio pra morrer por conta de tudo de mal que eu fiz pra ela. Eu exagerei demais, perdi a mão. E agora ela tomou o remédio pra morrer. Não! Não! Que drama! Que coisa horrível! Como eu não pensei que ela poderia morrer a qualquer momento e fiz isso tudo de horrível? Não! Que vida mais triste. Eu valorizei minha mãe, porque eu não menos esperava que a perdi. E tudo que eu queria agora era aquele sanduíche de peito de peru que eu tanto desprezei. Oi, meu lindo. Mamãe? A mamãe trouxe um sanduichinho de peito de peru bem fino. Mamãe? Mamãe? Oi, meu lindo. Você está diferente. Tudo bem? Não. Está com saudade da mamãe? Um pouco, mas não tanto. A mamãe te ama. Tudo bem. Vem comer um sanduichinho de peito de peru com um beijo bem fino. Não precisa, não precisa, mamãe. Não, mamãe, não quero. Não, mamãe. Não, mamãe, não quero. Obrigado. Vem. Não, não, não. Obrigado. Obrigado, mamãe. Carai, seu app de vídeos curtos vagabundos. Vem. 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 Vem.